Cinco patinhos foram nadar, além das montanhas para brincar A mamãe gritou qua 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 qua, mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram nadar, além das montanhas para brincar A mamãe gritou qua 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 qua, mas só três patinhos voltaram de lá Três patinhos foram nadar, além das montanhas para brincar A mamãe gritou qua 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 qua, mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram nadar, além das montanhas para brincar A mamãe gritou qua 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 qua, mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi nadar, além das montanhas para brincar A mamãe gritou qua 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 qua, mas nem um patinho voltou de lá A mamãe triste foi nadar, além das montanhas procurar A mamãe gritou qua 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 qua, e todos os patinhos voltaram de lá Tá gostando do vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like